Na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, há uma sala de aulas que é um espaço para construir ideias a partir de problemas, potenciando a aprendizagem com foco no aluno. É o primeiro laboratório do pensamento complexo em Portugal. Este espaço é utilizado por nós, tendo em conta metodologias de ensino-aprendizagem mais socioconstrutivas. Ou seja, o que nós pensamos é colocar ao centro o aluno, o estudante. Ele permite aqui uma interatividade interessante. Ele alia três dimensões que me parecem importantes. A questão motivacional pelas cores que tem, pela questão da flexibilização, pela movimentação no espaço e pela própria interação entre os alunos e o professor. Reparem que eu consigo acompanhar o trabalho que os grupos estão a desenvolver, consigo circular nesta sala e os próprios alunos são eles que estão a resolver os problemas. Nós aqui o que pretendemos é que, lançando um problema, os estudantes procurem encontrar as suas soluções. E em trabalho de grupo, podem chegar a soluções distintas. Drones, óculos de realidade virtual, robôs de programação, quadros de escrita e até uma impressora 3D são ferramentas tecnológicas que podem ser usadas pelos alunos de mestrado. Eu posso trabalhar aqui conteúdos de várias áreas disciplinares, até do ponto de vista da integração curricular, que é o que pretendemos. Depois, trabalho competências ao nível do saber fazer, resolução de problemas, capacidades de pensamento crítico e criativo, mas também, ao nível do trabalho colaborativo, o saber trabalhar em equipa, em grupo, desenvolve também competências do ponto de vista do saber construir algo em conjunto, que também são muito importantes. Para além disso, do ponto de vista da criatividade e da liberdade, dá aqui estas duas dimensões ao aluno que lhes permite conhecer e seguir as suas curiosidades. Em vez de eu, professor, definir apenas um único caminho e de transmitir esses conteúdos, eu crio situações que permitem que cada estudante ou cada grupo de estudante possa fazer o seu próprio caminho para resolver um determinado problema. Se estamos a trabalhar na formação de professores e educadores, eles também precisam de estar num ambiente educativo inovador. E se nós queremos inovar, eles também devem passar pela experiência de estar num espaço destes e também de resolverem problemas como estudantes, para que depois possam também eles proporcionar nas suas escolas o desenvolvimento de ambientes educativos inovadores e de passarem eles pelo processo de construção de metodologias ativas com os seus alunos. Este novo espaço surge já a pensar na nova escola que será construída nos terrenos da Prisão Escola de Leiria. Na verdade, no âmbito do PRR, estamos a idealizar aquilo que será a funcionalidade desse novo espaço e, portanto, pensámos começar a criar espaços que nos deem luzes daquilo que poderá ser esse futuro. Criámos este espaço porque fizemos uma reestruturação dos nossos serviços, este espaço ficou disponível e achámos por bem tentar perceber a viabilidade dos nossos docentes, utilizarem as novas tecnologias, como vocês hoje puderam ver aqui, no seu processo de ensino-aprendizagem. Portanto, tentar perceber, se ao nível de toda a nossa aposta formativa, desde os nossos cursos técnicos superiores profissionais, às licenciaturas, aos próprios mestrados, se havia em todos eles algumas unidades curriculares, alguns módulos, algumas das abordagens que as pessoas fazem, que ficassem mais enriquecidos se tivessem este tipo de abordagem, uma abordagem mais virada para aquilo que é uma desconstrução da solução através de diferentes perspectivas e daí, então, termos avançado com a criação deste espaço que chamámos Laboratório de Pensamento Complexo, em homenagem ao grande filósofo Edgar Morin, que aborda muito bem esta questão da interligação entre conhecimentos para se chegar a uma solução. As futuras professoras, agora estudantes do mestrado de ensino do primeiro ciclo e em matemática e ciências do segundo ciclo, consideram as aulas deste laboratório uma experiência bastante inovadora. Em um momento de formação, estarmos em contacto com estes materiais didáticos, pedagógicos, dá-nos ferramentas para podermos, mais tarde, quem sabe, e se houver condições para, implementar as nossas salas de aula. Porque acredito que nós, se nos sentimos tão envolvidas com estes recursos, tão inovadores, as crianças ainda mais. No final do ano letivo, será realizada uma avaliação a este projeto, havendo a possibilidade de alargar o modelo a mais salas e até com outros formatos.